Fala galera, bem-vinda aí ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo. Peça a sua inscrição, peça o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vá lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Cara, o Antônio Di Maria, o Di Maria que está aí dando sopa no mercado, jogador que dispensa eu ficar aqui, dispensa comentários. Falou que quer jogar aqui na América do Sul e aí eu vejo o Botafogo com dinheiro no bolso, porque o John Tex tem dinheiro no bolso, e segurando. Aí, Diego, mas não vai fazer um investimento grande, porque a ideia do Botafogo é trazer jovens jogadores que podem render frutos ao John Texo depois. Ele não vai investir no Di Maria, que ele sabe que se investir no Di Maria, ele não vai ter retorno. Essa é a situação, ele não terá retorno de venda em cima desse jogador. Agora, se você pensa em títulos, se você tem a ambição de ganhar, de você ser o time forte, com jogadores experientes, com jogadores jovens, você tem que buscar os melhores. E eu não sei se o Botafogo está com essa fome toda de buscar os melhores. Ah, Diego, mas os nomes que vêm saindo são nomes interessantes. Mas o que adianta você ter vontade de ficar com aquele jogador e na hora de você ser agressivo, porque a maioria das vezes as propostas são todas negadas. Você não consegue. É isso.